E atravessaram E atravessaram E atravessaram E aí 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 Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha. Vamos para você. Oh, meu Deus, olha. Olha, olha, olha. Que preciosa está. É Glória, a de Maragas. Oh meu Deus, está preciosa. Ou é um moto? Um moto? Olha, está bem rosa. Gordo. Olha que bonito está. É verdade? Sim. É maravilhoso. Aqui há outro no lago. Não me engano. Sim. 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 A ver se sai. Olha onde eles saem seus olhos E aí estão os elefantes. Olha, vem para fora, esse gordo aqui. Vai sair? Vai para fora, vai sair. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí vem o outro, assim. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Olha o elefante! Olha lá. Tem mais. Olha lá. Vou deixar um pouco para que se refresque. Olha lá. Olha como é. São africanos porque têm suas orejas grandes. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que é isso? 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 O que é isso?